Corra de forma boa e maravilhosa, tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Deus da democracia, declaro aberta essa sessão extraordinária. Peço ao nosso amigo Sidney, ordinário é melhor, peço ao nosso amigo Sidney que faça a chamada dos nossos vereadores. Senhor presidente, cumprimentar os novos vereadores, vereador, funcionário, público aqui presente, em nome do nosso amigo Josias. Senhor presidente, consta a ausência do vereador Adinam no plenário. Vereador Adinam, creio que daqui a pouco já estará por aqui. Convido o vereador Tiago, nosso vice-presidente, para fazer a leitura do texto bíblico. Pela ordem, vereador. Boa noite, senhor presidente, os demais companheiros, público presente. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso pai, e que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois amardes os que vos amam, que galardão tereis. Não fazes os publicanos também o mesmo, e saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazes os publicanos também assim. Sede vós, por os perfeitos, como é perfeito o vosso pai, que estás no céu. Amém. Hoje, antes de darmos início à nossa pauta, eu quero agradecer todos os vereadores pela compreensão, e na semana passada, em comum acordo, concordar que nós tirássemos da pauta de hoje, todos os requerimentos, indicações, e nós colocássemos os projetos que estão parados nas comissões. E assim nós estamos fazendo. A sessão de hoje é uma sessão um pouco diferente, embora não tenha fugido do regimento, mas que nós não teremos então as indicações e nem requerimentos. Vereador Josias, seja muito bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez nessa casa. Leitura da Ata 9 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de pedir dispensa da Ata. O pedido dispensa da Ata 9 de 2019 do vereador vice-presidente está em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para a discussão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Votação da Ata. Votação da Ata 9 de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a Ata 9 de 2019. Aprovada por unanimidade. Então, ainda em tempo aqui, obrigado ao Domianzinho pela presença, o Vitor, professora Luzia, seu Toninho, o Zé de França, Giovanni, Reginaldo, o Enio, a Ana Paula, a Rafaela, o melhor pastel de Jaciara, a Dona Alice, professora Castorina, fui ali, melhoras, problema hoje na voz aí, mas daqui a pouco vai estar boa, se Deus quiser. E obrigado pelo bombom da Páscoa, em nome de todos os nossos vereadores e servidores dessa casa. O Lindomar e o vereador Josias estão hoje nos prestigiando aqui nas nossas sessões. Leitura da mensagem do Projeto Lei nº 20 de 2019 de Autoria do Legislativo. Peço ao nosso secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem ao Projeto Lei nº 20 de 15 de abril de 2019. Sr. Presidente, nobres vereadores, o objetivo primordial do presente projeto é que todos os envolvidos com coisa pública, sejam eles agentes políticos ou servidores públicos de toda a administração pública municipal, estejam cada vez mais comprometidos com a população. Mais do que isso, a intenção do projeto é demonstrar o esforço da classe política para que a sociedade possa resgatar a confiança e a credibilidade de todos os envolvidos no processo de administração da cidade e de tomada de decisões. O presente projeto de lei que cognominamos, Lei da Ficha Limpa Municipal, traz regras com vistas ao princípio constitucional da moralidade administrativa, com disposições livremente inspiradas na Lei Complementar nº 64, em leis ou projetos de leis apresentados em outros municípios brasileiros, como Porto Alegre, por exemplo, entre outros, tende a impossibilitar que cidadãos cognominados ficha suja assumam cargos em comissão ou defunção gratificada nos poderes legislativos e executivos ou da administração indireta autárquica ou fundacional. A importância do projeto de lei é evidente, qual seja o de evitar que cidadãos com débito perante a justiça e a sociedade assumam cargos demissíveis. É imperioso evitar que esses mesmos cidadãos sejam agraciados com a possibilidade de ocupar por meio de indicações e nomeações. No mais, não se exorbita da atribuição inerente à iniciativa legislativa do vereador, não sendo possível dizer que o projeto invade competência do Poder Executivo, até mesmo porque não se quer aqui modificar qualquer estrutura administrativa de cargos ou funções, mas apenas estabelecer novas condições para seu preenchimento. Nesses termos, esperamos que o presente projeto de lei seja discutido, votado, aprovado e levado à sanção, vindo, posteriormente, a integrar a legislação positiva do município. Charles Fernando Jorge de Souza, vereador de Autor. Projeto de Lei 20.019 de Autoria do vereador Charles, seguirá para as comissões. Não está na nossa pauta... Pelo orde, vereador. Senhor presidente, acho que é de conhecimento do senhor, já tinha conversado com vossa excelência a respeito do projeto da Carandá-Chapéus, que foi finalizado pelo Executivo e protocolado no dia de hoje nessa casa. Nós sabemos de grande dificuldade de geração de emprego que tem o município. Eu gostaria de pedir para o senhor, se há possibilidade de colocar esse projeto para leitura, já hoje, no dia de hoje, para a gente já andar com esse processo aí. É, doação da área para a Chapéus Carandá. O vereador Charles fez já a solicitação, conforme tinha dito o senhor, entraria, nós já incluímos na pauta, e ele será lido para que possa seguir a tramitação legal. Peço ao nosso nobre vereador Clóvis, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do projeto de lei número 14 de 2019, de Autoria do Executivo. Mensagem ao projeto de lei número 14, de 13 de março de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a essa insígnia e caso de leis para que seja devidamente apreciado por essa nobre edilidade o projeto de lei número 14, de 13 de março de 2019, o qual dispõe sob autorização de doação com encargos de bem imóvel municipal para indústria e comércio de Chapéus Carandá limitada, escrita no CNPJ 33.378.439.0001. Trata-se de projeto de importância ímpar ao nosso município, ao qual padece de novas frentes de emprego. Dessa forma, em meio ao interesse de expansão no Estado, surgiu a possibilidade de instalação da empresa no município de Aseara, em razão de atendimento à logística para a produção da indústria e ainda pela disposição geográfica. Ainda mais disso, em contrapartida, a doação da área pleiteada para as instalações, a empresa se comprometeu em realizar durante o período de 60 meses a doação no importe de R$ 4.000, a qual será distribuída entre a Associação Postalosa de Aseara e o Abrigo Sombra da Casa, bem como desenvolverá projeto social junto à cadeia pública de Aseara, conforme trabalho já desenvolvido no município de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Posto isso, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que entregam esta Casa Legislativa, com tramitação urgente, na certeza de que seja ao final deliberado e aprovado na devida forma. Abdujabar Galvim Mohamed, prefeito municipal. O projeto 14 de 2019 será encaminhado para as comissões e para o nosso jurídico. Oportunamente, ainda cumprimento aqui o senhor Addison, mais um palmeirense na Câmara hoje, nos prestigiando, e a dona Dila, quero aqui agradecer a sua presença e parabenizá-la. É o pouco de tempo que já assumiu de novo a sua função aí, a gente sabe que já está dando resultado, está ficando bonito, árvore espodada, é um bom trabalho, sempre admirei, quero aqui parabenizá-la publicamente e a administração por confiar mais uma vez no seu trabalho. Parabéns. Ainda a presença do Bidu e do nosso companheiro Verniano, que estão nos prestigiando aqui nesta noite. Bom, nós temos 11 projetos, na verdade eram 13, dos 13, um foi retirado da pauta, pedido do executivo, e um dos projetos estava colocado na pauta, erroneamente, já tinha passado por aprovação dessa casa, então nós retiramos. Então nós temos 11 projetos para serem votados. Eu gostaria de propor aos senhores que nesse primeiro momento nós tirássemos a ordem do dia e já entrássemos definitivo nos projetos para as discussões e votações, seria o mais correto a se fazer até pelo tempo. 11 projetos, vai demandar um pouco de tempo aqui para a gente, a gente já entra na ordem do dia, tira o tema livre. E aí depois, dependendo do tempo, a gente abre 5 minutos ou 10 para explicação pessoal de cada vereador. Todos de acordo? Então, agradeço a compreensão dos senhores. Discussão e votação do parecer de inconstitucionalidade do projeto 03-2019. Essa aqui é o que retirou, né? Ah, ótimo. Não tem necessidade de ler o ofício, já foi retirado, tá ok. Discussão, foi retirado esse projeto. Discussão e votação do projeto de lei número 7 de 2019, de autoria do executivo. Projeto de lei número 7, de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a reposição e salarial dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do PREVJAS, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaceara, Mato Grosso e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Jaceara, Estado de Mato Grosso, Abdujabar Gavim Mohamad, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Jaceara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 6% sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados no PREVJAS, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaceara, Mato Grosso, alterando-se ao anexo 2º da Lei Municipal nº 1458, 2012, anexo 1º da Lei nº 1417, 2012 e anexo 1º da Lei nº 1495, 2012. Parágrafo único, sendo percentual de 3,75%, descrito no capítulo que refere-se à perda inflacionária, adotado em índice oficial do IPCA, contando-se de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 e 2,25% de ganho real, aplicado sobre os valores correspondentes aos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do PREVJAS. Artigo 2º. Esta lei entrevegou na data de sua publicação com efeitos retroativos a janeiro de 2019, revogando-se às disposições encontradas. Cabinete do PREVJAS, M. Abre do Jambar Galvim, Mão Amado. Projeto 7 de 2019. Teve uma emenda, gostaria que o secretário desse a emenda ao projeto. Emenda 1. Emenda modificativa. Modifica parte da redação do artigo 1º, seu parágrafo único do projeto de lei nº 07, 2019. Passando a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido o reajusto de 5% sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do PREVJAS, Fundo Municipal da Previdência Social de Aceara, Mato Grosso, alterando-se o anexo 2º da Lei Municipal nº 1458, 2012, anexo 1º da Lei nº 1417, 2012, e anexo 1º da Lei nº 1495, 2012. Parágrafo único. Sendo o percentual de 3,75% descrito no CAPT, refere-se à perda inflacionária adotada o índice oficial do IPCA, contando de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, e 1,25% de ganho real, aplicado sobre os valores correspondentes aos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do PREVJAS. Sala das Sessões. A emenda ao Projeto de Lei nº 7.2019 está em discussão. Continua em discussão. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda ao Projeto de Lei nº 7.2019. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 10, de 2019. Projeto de Lei nº 10, de 25 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre alteração do artigo 5º, 8º e 11º da Lei nº 1655, de 26 de fevereiro de 2015, da Outras Providências. O prefeito de Municipal de Jaceara Matugosso, Abdul Jabar Galvin Mohamad, no uso de suas atribuições legais, sai saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei nº 1537, de 2013, de 26 de junho de 2013, vigorará com a seguinte redação. Artigo 5º. Em conformidade com a Lei nº 1160, de 2009, artigo 8º, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo, recursal e de assessoramento municipal, com a finalidade e princípio de contribuir com a implementação da política ambiental. O Conselho será composto, observada a representação paritária entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, pelos seguintes membros. 1º. Representantes dos órgãos públicos e prestadores de serviços públicos. 1º. Residente, que será escolhido por meio de voto aberto entre os conselheiros do Condema. A. Seis representantes do Poder Público Municipal, sendo um de cada secretaria ou departamento que seja relacionado com as questões ambientais, como Secretaria e Departamento de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Água e Esgoto, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Resíduos Sólidos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação. B. Um representante de órgão da Administração Pública Estadual ou Federal, que tenha em suas atribuições a proteção ambiental ou saneamento básico, e que possua representação no município, tais como Empaer e Ideia. 2º. Representantes da sociedade civil organizada. 4. Representantes dos setores organizados da sociedade civil, tais como cooperativas e associações de catadores, associações do comércio, da indústria, clubes e serviços de sindicatos, entidades de classe, entidades técnicas de defesa do consumidor, entidades relacionadas ao meio ambiente. a. Um representante da entidade civil criada para defesa de moradores com atuação no município. b. Dois representantes de organizações não governamentais ou executores de projetos sociais criados para defesa da qualidade do meio ambiente com atuação no município. b. Um pesquisador ou pessoa de notório saber indicado por entidade científica com atuação no município. b. Artigo 2º. O artigo 8º da Lei nº 1577-2013, de 26 de junho de 2013, vigorará com a seguinte redação. b. Artigo 8º. Os membros do Conselho tomarão posse em reunião convocada e presidida pelo presidente eleito pelos membros do Condema, dentre seus integrantes titulares. b. Artigo 3º. O artigo 11º da Lei nº 1577-2013, de 26 de junho de 2013, vigorará com a seguinte redação. b. Artigo 11º. O Conselho reunir-se-á com a presença de qualquer número de membros e suas decisões serão tomadas pelos votos dos que estiverem presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum ou de qualidade. b. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de fevereiro de 2019. b. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de fevereiro de 2019. b. Abdu Jabar Gauvin Mohamad, Prefeito Municipal. b. Ronival Miranda da Silva, Secretário Municipal de Administração e Finanças. b. Joel de Souza Lima, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O projeto de lei 10 de 2019 está em discussão. b. Sr. Presidente. b. Pela ordem, vereadora. b. Boa noite, Sr. Presidente. Em seu nome cumprimento os nobres colegas, cumprimento a todos os senhores e senhoras que estão presentes, nos acompanhando esta noite. Em relação ao conselho, como já havia sido passado pela comissão, não tinha como se alterar. De acordo com o artigo 11, aí deixa bem claro, como eu havia comentado na sessão anterior, hoje o conselho, a lei que está em vigor, com 15 pessoas, metade, 15 membros, mais o presidente, são 16 pessoas. Então, para haver uma reunião do conselho, teria que ter metade. Então, metade mais uma. Então, 8 pessoas para ter uma reunião, para a abertura dessa reunião. Nós sabemos que é um conselho consultivo, mas devido a várias questões que estamos tendo no nosso município, não só no município, mas nós temos que ter uma preocupação com o meio ambiente. E eu não concordo da alteração deste artigo 11, porque a gente sabe que existem outros conselhos no município, há uma dificuldade muito grande para que os membros participem de reuniões, isso é fato, mas isso tem que ser trabalhado. Por quê? É diferente uma decisão tomada por mim do que é diferente tomada uma decisão enquanto um colegiado. Porque algumas decisões, principalmente do meio ambiente, que vão afetar a coletividade, têm que ser tomadas por várias pessoas. E aí, deixa bem claro, na nova redação do artigo, que qualquer número de membros vai poder tomar as decisões ali. Independente se tiver duas pessoas, essas duas pessoas vão poder tomar a decisão pelo conselho. E o que causa mais espanto, mais preocupação, é que não vai, essa lei não vai entrar em vigor na data de sua publicação. e cinco, o efeito retroativo. A partir da data que eles mandaram o projeto de lei, essa lei já vai estar em vigor, não a partir de amanhã, mas a partir da data que eles mandaram. Então, o efeito retroativo, por esse motivo, o meu voto vai ser contrário. Muito obrigada. Projeto 10, 2019, continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Boa noite a todos que estão presentes, nos acompanhando aqui, nessa noite, nos nossos trabalhos. A gente tem que perceber o que está por trás desse projeto. E cabe a nós nos preocuparmos com o que está por trás disso aí. Realmente, essas duas questões vêm trazer muita preocupação para a gente. A quantidade de pessoas que vão estar nas reuniões para tomar as decisões. E em relação aos efeitos retroativos. A gente percebe, a gente não pode esquecer os danos ambientais que nós sofremos aqui nos últimos tempos em Jaciara. E eu acredito que esse conselho precisa ser levado mais a sério e precisa ter regras mais eficazes e que sejam colocadas em prática o mais rápido possível. Então, o meu voto também é negativo a esse projeto aqui em relação a esses dois pontos. Esse não ter número mínimo de pessoas para tomar as decisões e em relação aos efeitos retroativos. Justamente pela preocupação que essa casa tem que ter com os entendimentos das pessoas que vão estar presentes aí nessa reunião. Então, por entender que nós precisamos nos preocupar com essas intenções, nesse momento, eu voto não favorável a esse projeto aí. Obrigado. Projeto 10 continua em discussão. Pelo áudio, presidente. Pelo áudio, vereador. Queria até deixar claro que eu respeito a opinião de cada vereador, acho que a gente está aqui numa democracia, mas eu quero deixar claro que todo vereador tem autonomia, não só sendo da comissão de Constituição e Justiça, que faz parte, o vereador Charles e o vereador Thiago para fazer emendas, para fazer discussões e colocar emendas no projeto da sua autonomia. Não tinha me atentado a esses... essas relevâncias que colocou o vereador Everton, agora o vereador Atuca. Queria até pedir compreensão de todos os vereadores. Vou estar pedindo o vice para, como presidente da comissão, novamente estar analisando esse projeto para a gente colocar ele novamente em votação. Porque eu discordei de algumas coisas que a vereadora Atuca colocou. Eu até estudei esse projeto, mas eu acho que você... o errar é humano. Continuar errando é burrice. Então, vamos analisar mais uma vez o que a gente tem tempo e vai estar colocando na próxima sessão. Porque existem também, vereadora Adinan, várias pessoas que estão desenvolvendo. Se você ocupa um cargo de confiança no município de Aceara, num conselho, você tem que ter capacidade para estar analisando. Ou você não sai da sua casa para participar. Porque se eu já me disponho a participar de um conselho de agricultura, porque eu entendo de agricultura, eu não vou participar da diretoria da feira, porque o meu negócio é móveis. É minha opinião. Então, se você tem que, como diz a frase importante, dar acesso que é de César. Não adianta por eu também para falar de japonês. Eu não sei falar nem português. Estou aprendendo agora. Então, a gente vai estar dando essa análise. Queria pedir até para o líder do prefeito Charles que traga o Léris do Meio Ambiente aqui na quinta-feira ou na sexta, para a gente estar discutindo com ele e ele está bem apresentando essas divergências que o vereador Léris e o vereador Tuca colocou, principalmente dentro da comissão, com certeza. O pedido de vista do vereador Rodrigo Francisco está em votação. Melhor, em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Acompanho, Rodrigo. Eu tinha até conversado com a Dinan aqui a respeito do pedido de vista. Eu ia solicitar o mesmo e convocar aqui para uma reunião os realizadores, idealizadores desse projeto aí do Condema para a gente bater um papo e colocar esses pontos aí que foram atentados aí pelos vereadores numa discussão. O pedido de vista continua a discussão. Senhor presidente, só que enaltecer o trabalho dos novos edifícios, principalmente aí quando se presta bastante atenção nos paráforos, nos artigos, né, vereador Edirani? E a Tuca tem feito sempre isso aí. Conversando há pouco com o Tiago, até que faz parte da comissão, o vereador Rodrigo a respeito desse ponto do retroativo, desse projeto, é preocupante realmente da forma. Mas eu fico feliz de ver o parlamento quando faz essa decisão aqui. O vereador Charles que é da base, junto com a Dinan, já tinha atentado a esse paráforo e pedindo aqui também que a gente pudesse analisar melhor o Charles e trazer o Lélis para dentro da comissão quando foi dita o vereador Rodrigo para discutir principalmente esses pontos que foram pontuados aqui. É só isso, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Só para deixar bem claro aqui que eu não sou contra o conselho de jeito nenhum. Acho de suma importância para a nossa cidade. Só fica esses dois pontinhos aí para a gente rever mesmo para que aconteça tudo da melhor forma possível. Obrigado. O pedido de vista do vereador Rodrigo Francisco continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. A princípio, logo que eu cheguei eu pedi para ver o projeto para dar uma olhada no parecer. Na legalidade não existe o porquê na verdade. O que precisa ser discutido é com as pessoas responsáveis. Então, a questão do projeto em si não tem nada de errado. Porque ali tem um parecer jurídico e um parecer da comissão de justiça. Então, eu acho mais plausível pegar o projeto chamar aqui mesmo porque semana passada teve aqui o Domingos Braul que faz provavelmente gosta desse tema e convidar as pessoas para chegar no mais abrangente possível num leque maior. Então, eu acompanho o vereador Rodrigo nesse pedido de vista. O pedido de vista continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permanentes. Como estão os contrários e se manifestem? O pedido de vista do vereador Rodrigo Francisco do projeto Lei 10 de 2019 que trata do Condema foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto Lei 17 de 2019 do Executivo que trata das diárias dos servidores da Previjás. Projeto de lei número 17 de 22 de março de 2019. Estabelece regras e reajusta valores para a concessão de diárias aos servidores do Previjás. Fundo Municipal de Previdência de Jaceara Mato Grosso e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Jaceara no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal de Jaceara aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º Fica instituído através da presente lei o regime de diárias para cobertura de despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos servidores do Fundo Municipal de Previdência de Jaceara para cobrir as despesas do referido deslocamento para local diverso da sede do município. Artigo 2º As diárias são fixadas no valor de R$ 300 para todos os servidores. Artigo 3º As diárias que não necessitarem de despesas como pernoite corresponderá a R$ 200. Artigo 4º Nos deslocamentos para fora do Estado de Mato Grosso as diárias serão pagas com seu valor constante no artigo 2º multiplicado por 2. Artigo 5º As diárias serão pagas antecipadamente mediante cálculo da duração presumível do deslocamento cabendo a restituição das diárias excedentes e não realizadas quando do retorno no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo único Na hipótese de necessidade de prorrogação do período de viagem o servidor fará jus à revisão do valor recebido antecipadamente a título de diárias autorizado diretamente pelo diretor executivo do PREV-JACE mediante justificativa por escrito quando do retorno. Artigo 6º Torna obrigatória a apresentação ao diretor executivo de comprovante e relatório detalhando a viagem realizada dentro do prazo máximo de 5 dias para fins e registro Parágrafo 1º O relatório a que se refere o capítulo deste artigo deverá ser apensado a autorização da viagem e arquivamento junto ao Departamento Administrativo da PREV-JACE Parágrafo 2º Não será concedida nova diária se o beneficiário descumprir o estabelecido no capítulo deste artigo bem como deverá restituir o valor recebido no atítulo de diárias aos cofres do PREV-JACE Artigo 7º O processo e comprovação da diária deverá conter os seguintes documentos Primeiro autorização da concessão de diária Segundo nota de empenho Terceiro nota de liquidação e de pagamento Quarto recebido passado pelo beneficiário da diária Quinto relatório de viagem Artigo 8º É vedado o pagamento de mais de 10 diárias no mesmo mês ao servidor da PREV-JACE Artigo 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as posições em contrário Gabinete do Prefeito Municipal em 22 de março de 2019 Adriano Jabá Galvim Mohamad Prefeito Municipal Projeto Lei nº 17 de 2019 está em discussão Continua em discussão Pela ordem vereador Gostaria de pedir vista desse projeto O pedido de vista do vereador Charles com relação ao projeto 17 de 2019 está em discussão Em votação Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem O pedido de vista do vereador Charles foi aprovado por unanimidade Discussão e votação do projeto Lei nº 57 de 2019 de autoria do Executivo que trata da Praça Irmãos Nascimento Projeto de lei nº 57 de 28 de novembro de 2018 dá-se a dá-se a praça localizada no cruzamento da Avenida Caetés com a Rua Baituva na cidade de Aceara a denominação de Praça Irmãos Nascimentos e da outras providências O prefeito municipal de Aceara matrugou Sabedul Jabar Galvin Mohamad do uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei artigo 1º o município de Aceara por seus poderes constituídos da praça localizada no cruzamento da Avenida Caetés com a Rua Baituva na cidade de Aceara a denominação de Praça Irmãos Nascimento por reconhecimento e justa homenagem artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as exposições em contrário no gabinete do prefeito municipal em 28 de novembro de 2018 Abdul Jabar Galvin Mohamad do prefeito municipal projeto lei 57 de 2019 que trata da praça Irmãos Nascimento está em discussão continue discussão em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem projeto 57 de 2019 aprovado por unanimidade projeto de lei 03 de 2019 de autoria do legislativo que trata da reestruturação PCCS da Câmara não estou lendo tudo alguns lê mensagem que é o projeto na verdade se você for ler mensagem é o projeto de lei número 3 de 1º de fevereiro de 2019 mesmo senhores vereadores submetemos a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei anex que dispõe sobre alteração na lei municipal número 1723 de 27 de outubro de 2016 que trata da reestruturação do plano de cargos carreira e salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aseara Mato Grosso objetiva se extinguir o cargo de provimento efetivo de copeira zeladora vislumbra-se que atualmente não há necessidade deste cargo estar no plano de cargos carreiras e salário da Câmara Municipal bem como os cargos em comissão de dirigente de almoxarifada e assessor jurídico bem como aos cargos em comissão de dirigente de almoxarifada e assessor jurídico devido ao escasso número de servidores sendo que uma parte desses acumulam várias funções e como não há no quadro de funcionários servidores específicos para cuidar do RH sendo que tais trabalhos estão atualmente sobrecarregando a servidora responsável pela contadoria assim para desobstruir as funções efetuadas pela contadora nada melhor do que criar o cargo de diretor de recursos humanos para atender os demais servidores e vereadores com maior presteza e agilidade assim esta mesa diretora propõe a criação de um cargo de diretor de recursos humanos além do dito cargo deve ainda ser feito o reenquadramento do cargo efetivo de controlador interno o qual está erroneamente vinculado a coordenadoria legislativa para ser vinculado ao gabinete da presidência da casa contando com o apoio dos novos vereadores da aprovação da matéria mesa diretora vereador Vanderlei Silva de Oliveira vereador Tiago Pereira dos Santos vice-presidente vereador Sidney de Souza Soares segundo vice-presidente vereador Cláudio Pereira da Silva primeiro secretário projeto de lei 3 de 2019 está em discussão continua em discussão pela ordem vereadora esse projeto até ontem no final da tarde quando eu tinha vindo não estava na pauta mas eu acho muito complicado extinguir um cargo de jurídico sendo que nós temos um jurídico ele foi efetivado para um cargo de assessor jurídico e nós vamos extinguir um cargo de assessor jurídico no meu ver não conheço esse projeto por isso que estou alegando isso eu desconheço esse projeto então na minha opinião a gente poderia colocar ele para ser votado na sessão que vem mas se a maioria concordar vai votar a favor dele hoje eu sou contra porque como que você extingue um cargo da copeira a senhora ela já se aposentou então não tem necessidade é uma senhora que era efetiva já se aposentou agora de assessor jurídico o cargo existe existe profissional aqui dentro você vai extinguir um cargo é o meu entendimento eu não conheço o projeto muito obrigada continuem a discussão o projeto pela ordem eu queria pedir uma compreensão dos novos vereadores como se o de Constituição e Justiça é para dar o parecer sobre a inconstitucionalidade do projeto se ele é inconstitucional ou não a discussão do projeto é feita em plenário então todos os projetos ficam na casa o regime regimental 45 dias para estar para ler para discutir se a gente por todos os projetos aqui começar a pedir vista de todos hoje seria complicado mas é um compromisso do nobre vereador o assessor jurídico da casa não existe se eu sei nem tenho certeza disso porque eu fiz na época eu era presidente o vereador Toninho sabe muito bem disso fui até um dos votos contrários na época não queria mas a gente tem que fazer por praxe fizemos um concurso público para o jurídico mas é outro nome esse cargo de assessor jurídico não existe na câmara não tem ele o de copeira foi a dona Socorro que foi aposentada e o outro cargo me ajuda vereador Tiago tem outro cargo também que está extinguindo ah lembrei lembrei que desde a minha época já era para extinguir isso também que é controlador de almoxerifado sendo que aqui nem almoxerifado nem muitas coisas tem então está extinguindo três cargos para estar não para estar colocando um que é para estar auxiliando porque hoje isso o prefeito Ademir sofreu com isso o prefeito Max também sofreu com isso você hoje para mandar o aplique você tem que ter uma pessoa só ligada para isso e a Marluz que é uma funcionária já da câmara tem esse preparo e ela vai estar auxiliando a Juscelia para isso senão a câmara teria que contratar uma outra empresa pagando muito mais para estar fazendo isso então a gente está pensando na economia do legislativo mas isso é cada um pode estar aí entendendo e fazendo a votação da forma que quiser bom eu gostaria só de fazer uma uma fala a respeito desse projeto primeiro que o nosso advogado ele fez um concurso público para procurador jurídico passou no concurso presta um excelente trabalho para essa casa é um bom profissional então ele continua na função o cargo que nós estamos extinguindo é um cargo de comissão ele existe porque foi criado e eu poderia contratar aqui um advogado para estar trabalhando nesse cargo quase 5 mil reais de salário independente de nome qualquer um profissional da área do direito então nós não estamos criando nenhum impasse no organograma da câmara os concursados continuam trabalhando nós estamos extinguindo os cargos que eles ficam em aberto em 90 dias essa casa economizou 200 mil reais nós não estamos brincando de fazer gestão na câmara municipal nós somos acompanhados aqui pelos vereadores fiscalizados pelos vereadores nesse período nós economizamos já 200 mil reais esse recurso nós estamos em uma conversa com o prefeito municipal com o vereador Adinam para nós investirmos na área da Gazin provavelmente a prefeitura terá que comprar essa área e ela não tem todo o recurso então nós estaremos investindo essa economia que nós estamos fazendo em consenso com essa mesa diretora nós conversamos sempre com os nossos vereadores todos concordam nós estaremos fazendo esse investimento lá que foi já uma conversa com o vereador Adinam o prefeito abre e nós vamos fazer isso se nós tivermos condições de dar legalidade a esse processo de compra da área nós estamos extinguindo um cargo de copeira porque nós não temos o vereador Josias a necessidade de uma copeira nós temos aqui uma equipe grande que já consegue suprir essa necessidade o senhor que foi vereador e quem vem a essa casa os nossos vereadores sabem que nós não temos a necessidade de uma copeira servindo o cafezinho lá no gabinete dos vereadores nós estamos economizando também nesse cargo embora não era muito alto valor era quase dois mil reais mas é uma economia que nós estamos fazendo os senhores multipliquem isso aí por quatro anos vocês vão ver qual que é a economia que nós estamos fazendo dirigente de almoxerifado essa casa não tem um almoxerifado nós fazemos um processo solicitatório na medida que nós formos precisando dos materiais de limpeza de higiene café essas coisas que nós usamos no nosso dia a dia material de expediente aos poucos nós vamos buscando nós moramos numa cidade pequena então o nosso profissional aqui o nosso colaborador sai daqui vai na papelaria pega vai no supermercado pega e nós não precisamos de um almoxerifado cidade grande precisa então nós vimos a necessidade a nossa contadora contabilista a contadora ela é novata aqui a Vera trabalhou muitos anos nessa casa saiu o presidente na época Clóvis teve muitas dificuldades porque nós pegamos fizemos um concurso público ganhou uma pessoa lá do norte do estado veio pra cá não tinha experiência nós sofremos muito o presidente aqui na época o Clóvis sabe da dificuldade que viveu porque nós pegamos uma pessoa que não tinha experiência na contabilidade pública hoje já está melhor preparada já tem um know-how de melhor só que ela só não consegue nós precisamos de uma pessoa pra cuidar do departamento pessoal dessa casa nós temos hoje aqui 12 ou é 13 servidores nós temos os vereadores nós temos os pagamentos nós temos o aplique que o vereador Rodrigo falou que é um processo complicado a prefeitura sabe disso então nós precisamos desse profissional lá e nós estamos dando a oportunidade pra um servidor da casa nós não estamos fazendo nenhuma contratação nós estamos pegando uma servidora concursada telefonista essa casa que não usa mais o telefone fixo os vereadores tem a verba indenizatória pra usar o seu telefone celular os gastos do seu trabalho então nós temos aqui uma profissional que está ociosa e nós pagamos um salário pra ela pra ela ficar simplesmente na sala ali é claro que ela é muito competente ajuda os outros servidores nos deveres mas nós queremos aí colocar ela então pra cuidar do departamento pessoal já fez um curso de capacitação agora esse mês que passou e nós estamos capacitando os servidores então eu gostaria de pedir aqui a compreensão da vereadora Tuca dos demais vereadores nós estamos tomando todos os cuidados com relação a esses projetos pra nós não sermos erroneos aqui não prejudicar ninguém nenhum dos nossos colaboradores a nossa estadia por aqui tem dia e hora de validade e os servidores concursados dessa casa vão continuar aqui e a gente preza por isso então eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores é importante esse profissional ali a nossa contadora vai sair de férias agora Josias e nós não temos nenhum profissional pra deixar ocupando o lugar dela ali então nós vamos ter muitas dificuldades da Dinan porque nós não capacitamos ainda alguém que possa substituir o profissional aqui dessa casa quando pega férias então ela ela é profissional na área da contabilidade tem essa formação seria muito importante que estivesse auxiliando a nossa contadora aqui então peço a compreensão de vocês da vereadora Tuca o Sérgio os demais vereadores para que nós possamos aprovar nós precisamos desse profissional trabalhando em caráter de urgência continua em discussão o projeto de lei 3 de 2019 pela ordem pela ordem vereador senhor presidente o que eu entendo a respeito desse projeto senhor eu até votei contra na comissão de constituição de justiça porque eu vejo que nós estamos resolvendo um problema momentâneo da sua presidência que na frente qualquer um que pode ser um novo presidente e esse cargo de comissão ela pode ser substituída porque é um cargo de comissão que está sendo colocado a funcionária que era telefonista indo para o cargo de comissão de diretor de RH o que eu vejo é que é um problema momentâneo está se resolvendo não está se pensando no futuro eliminar o cargo de assessor jurídico nesse caso aqui eu sou contra disso e eu tenho certeza que alguns pais aqui acompanham meu pensamento pode até não demonstrar mas acompanha o senhor como presidente precisa de uma assessoria jurídica não estou precisando ser nomeada nesse momento mas no futuro próximo quem sabe um novo presidente precisa de uma assessoria jurídica porque o procurador jurídico dessa casa ele está aqui para defender a casa e trabalha em prol a Câmara Municipal pode ser independente de quem for o presidente quem for o variador uma assessoria jurídica qualquer um que não tem um conhecimento jurídico eu cito o meu exemplo não sou um conhecedor jurídico precisa de informações jurídicas para ser atentado em alguns processos e nós sabemos que o procurador está aqui para defender os interesses da Câmara do Legislativo obrigado só ressaltando a sua fala que é importante vereador quando nós votamos o organograma da Prefeitura Municipal nós extinguimos lá diversos cargos que foi importante para a gestão anterior e para outras que passaram então é uma prerrogativa da mesa diretora entender qual que é o formato que ela precisa para tocar a casa nós temos aí mais um ano e meio mais ou menos pela frente e nós temos outros instrumentos que nós podemos usar para contratar advogados também se for o caso que nesse momento a gente pensa de outra forma então é válida a sua preocupação qualquer outra que for qualquer outro presidente que vier para cá também tem a prerrogativa de colocar projeto de lei por indiscussão em votação o organograma pode ser alterado a qualquer momento através de projeto de lei continua a discussão projeto de lei pela ordem e outra coisa eu acho que se for para a gente fazer a coisa certa pensar no certo dentro do vereador Charles a sua preocupação pensando no futuro a gente tem que fazer um concurso público no futuro para todos esses cargos que estão em vigente eu acho que a forma mais certa hoje na política e eu falo isso da administração não poderia deixar de cobrar do presidente Vanderlei que eu ajudei a votar também que se faça concurso público está precisando de assessor jurídico vamos fazer concurso público está precisando de coopera vamos fazer concurso público eu acho que tem que mudar a política está avançando a gente não pode mais contratar por contratar tem que ser hoje da forma mais certa mais justa que é concurso público e direitos são iguais para todos é minha opinião mas a respeito dos outros companheiros pela ordem senhor presidente só para deixar bem claro eu concordo com o posicionamento de cada um cada um tem a sua opinião e quem sou eu para poder falar alguma coisa a respeito da opinião de cada um eu falo em relação ao meu conhecimento sobre esse projeto eu não conheço um projeto por isso que meu voto vai ser contrário a esse projeto por desconhecer o conteúdo de um projeto desde o dia que eu entrei aqui eu tenho como minha meta prioridade o objetivo conhecer todos os projetos que eu vou votar para que eu possa ter segurança se alguém me perguntar eu vou falar com convicção olha nós fizemos isso e isso mas dentro dessa situação como vereador se a gente for pedir vista de todos os projetos aqui mas sessão passada foi pedido eu pedi vista do projeto do Condema agora o senhor por reconhecer ver que existem algumas incoerências alguns pontos que precisam ser esclarecidos o senhor pediu vista do Condema em relação a diários dos servidores da PrevJas foi pedido vista semana passada e hoje um outro colega também pediu mas respeito a opinião se a maioria decidir que tem que ser votado hoje eu concordo também mas meu voto vai ser contrário por desconhecer o projeto muito obrigada vereador Rodrigo nós temos o interesse de fazer sim concurso público mas para montar uma estrutura para fazer um concurso público a Câmara não tem condições financeiras para isso é muito caro para fazer apenas um cargo ou dois então nós esperamos que o município faça e a gente pega uma carona com o concurso público do município para poder dar legalidade a essas questões de concurso público também sou favorável e eu acho que deve deve sim ser através de concurso o projeto lei 3.2019 está em votação pela ordem vereador presidente vamos escutar a nobre Dio todos nós aqui pedimos vista e vamos conversar mais um pouquinho mais em respeito a esse pedido de vista dela ela não pediu vista vereador o senhor está pedindo ela pediu fala que não vota no projeto o senhor está pedindo vista porque assim a falta de conhecimento que eu entenda eu entendi que queria pedir vista para a gente discutir se o senhor estiver pedindo porque ela falou que vota contra eu queria saber se o senhor está pedindo na realidade presidente eu até concordo com vossa excelência em partes só que nós sabemos que o repasse que vem para essa casa ela vai ser diminuído na realidade está vindo um pouco mais e vai voltar para 6% existe um erro de repasse para nós o senhor está discutindo errado ela não pode voltar para 6% ela vai continuar os 7% é que está acima dos 7% se o senhor quiser discutir depois do Odesto da Câmara a gente pode discutir depois então a gente tem que tomar cuidado no futuro que possa servir se for votar hoje também eu penso igual a vereadora Tuca o senhor vai votar ou o senhor está pedindo vista eu não entendi a sua posição até agora se for retirado o projeto nós discutimos lá não vereador então eu só peço vista do projeto peço vista do projeto para a gente poder discutir melhor o pedido de vista do projeto 3 de 2019 de autoria do vereador Adnan está em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador eu acho que eu sou a favor de todos os pedidos de vista mas a gente sabe que a gente já está no final do mês tem que fechar a folha a gente precisa dessa servidora para estar fechando a folha e não queria estar votando esse projeto em sessão extraordinária porque aí a gente já foi até mais a decisão é do presidente o presidente coloca a votação presidente sim ou não é uma é uma autonomia do próprio vereador mas só estou deixando isso bem claro o pedido de vista do vereador Adnan continua em discussão então o senhor retira o pedido de vista você diz que a CCJ a comissão de justiça tem o poder de dizer sim ou não ela não é optativa não ela pode barrar lá dentro se achar alguma coisa que não bate né é só isso que eu quero deixar registrado o senhor está retirando pode pôr a votação presidente o projeto 3 de 2019 está em votação os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem o projeto foi aprovado por seis votos e quatro contra cinco contrários leitura e discussão do projeto lei 5 de 2019 de autoria do legislativo que regulamenta a questão da feira da feira livre projeto de lei número 5 de 18 de fevereiro de 2019 dispõe sobre a regulamentação e funcionamento da feira livre do produtor rural na sede e dos bairros do município de Aseara o presidente da câmara de vereador do município de Aseara estado de Mato Grosso vai saber que o plenário desta casa aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a criar no município de Aseara a feira livre do produtor rural artigo segundo a feira livre de que trata o artigo anterior destina-se a venda exclusivamente a varejo de frutas legumes verduras aves vivas ovos mel produtos de lavouras e os seus subprodutos parágrafo único somente será permitida comercialização no recinto da feira mediante prévia autorização do órgão competente de comerciantes caracterizados como ambulantes artesões vendedores de pescados e de produtos hortifrutos grangeiros desde que não exista produção similar na base territorial do município de Aseara artigo terceiro os feirantes ficarão isentos de quaisquer tributos previstos em lei municipal ficando porém obrigados a provarem não só a sua condição de produtor rural como também comprovarem que seus produtos são produzidos na base territorial do município de Aseara parágrafo primeiro constituem documentos comprobatórios a declaração do produtor rural fornecida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso b atestado do produtor fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente parágrafo segundo no caso de produtos de origem animal e seus subprodutos o produtor ou comerciante fica obrigado a apresentar a se o produto for produzido e comercializado somente dentro dos limites do município fica obrigado a apresentar o selo da inspeção municipal sim b se o produto for produzido fora dos limites territoriais do município de Aseara o produtor comerciante é obrigado a apresentar o CISE selo da inspeção estadual ou selo da inspeção federal CIF parágrafo terceiro o atestado do produtor fornecido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente terá validade de seis meses sua renovação deverá ser solicitada ao órgão de competência com trinta dias de antecedência a contar da data de seu vencimento devendo ser apresentados a Prefeitura Municipal de Aseara para os devidos sims artigo quarto a Prefeitura Municipal fixará de tal determinando o local de funcionamento da feira livre do produtor rural artigo quinto a feira livre do produtor rural funcionará às quartas e sextas-feiras no horário de dezesseis às vinte e três horas podendo no entanto a critério do executivo ser designado outros dias e horários de funcionamento artigo sexto o feirante fica obrigado a colocar plaquetas com preços explícitos preços por quilo unidade dos ou lote revisíveis nas mercadorias a serem comercializadas parágrafo único fica estabelecido que as plaquetas referidas no capte devem ter no mínimo as seguintes dimensões 0,15 por 0,10 metros artigo 7 nos dias de funcionamento da feira livre do produtor rural fica proibida a comercialização de produtos de origem hortifruti e grangeiros em qualquer ponto da cidade ressalvado todavia o caso de comerciantes regularmente estabelecidos no comércio local artigo 8 os produtos que figurarem na feira livre do produtor rural só poderão ser vendidos em outro local que não o do funcionamento dessa feira se o feirante ou o ambulante pagar o imposto da licença de comércio nos termos da legislação em vigor artigo 9 produtos oriundos de outras cidades ou regiões somente poderão ser comercializados nas feiras livres de produtor rural se não houver produção similar no município mediante pagamento da taxa especial e após receberem a aprovação da pessoa designada pelo prefeito municipal para verificar o bom estado do produto artigo 10 as áreas de comercialização serão previamente fixadas pelo tipo de produto mercadoria comercializada e os pontos de localização de cada feirante serão previamente distribuídos por sorteio realizado pela associação dos feirantes de aciara devendo por isso ser observada devidamente respeitada ficando os respectivos feirantes obrigados a procederem a retirada de seus produtos mercadorias até 30 minutos após o horário do término do funcionamento da feira livre do produtor rural artigo 11 fica proibido o uso para qualquer fim das árvores existentes nas vias públicas quando se localizam as feiras salvo o estabelecimento de barracas debaixo das mesmas a critério da prefeitura municipal artigo 12 as mercadorias adquiridas na feira livre do produtor rural se destinam exclusivamente para consumo próprio ou familiar sendo vedada a sua revenda no seu recinto e ou nas vias públicas desse município artigo 13 depois de descarregados os produtos antifúte grangeiros os veículos e animais que os transportaram deverão ser imediatamente retirados para outro local a fim de evitar acidentes ou prejudicar o trânsito às agências da feira artigo 14 não será permitido os forandos abandonarem ou descartarem no recinto da feira livre do produtor rural as sobras de produtos mercadorias que não tenham sido comercializadas cuja sobra terá de ser imediatamente recolhida por estes artigo 15 poderão os forandos caso assim ou desejarem retirar seus produtos mercadorias do recinto da feira livre do produtor rural antes mesmo do término do seu horário funcionamento desde que não cause prejuízo ao seu regular funcionamento artigo 16 terminada a feira livre do produtor rural a prefeitura municipal procederá a limpeza da área recém desocupada o que deverá ser feito no prazo mais curto possível artigo 17 não será permitida permanência ou trânsito de veículos ou animais no recinto da feira livre do produtor rural durante o horário de seu funcionamento cabendo ao fiscal da prefeitura tomar as medidas de julgar cabidos para sua retirada artigo 18 a participação de comerciantes produtores atravessadores etc oriundo de outros municípios e região será permitida obedecendo aos seguintes critérios cadastro perante a secretaria municipal de agricultura e meio ambiente e na secretaria de administração e finanças os produtos de origem animal e seus subprodutos oriundos de outros municípios só poderão ser comercializados nas feiras se tiverem o selo da inspeção estadual esses comerciantes serão de recolher previamente e por evento participação uma taxa especial junto à secretaria de administração e finanças artigo 19 para as instalações das barracas na feira livre de produtor rural deverão os senhorantes obedecer os seguintes critérios a espaço mínimo de um metro e meio uma da outra a fim de permitir a passagem de público b as barracas deverão ser dispostas em alinhamento às margens da via devendo sua frente ser voltada para o centro desta via de modo a ficar uma via de trânsito circulação no centro da mesma c a distribuição das barracas será feita obedecendo sistematicamente a ordem numérica de inscrição salvadas as barracas para venda de pescados que deverão ser instaladas em grupo ou grupos conforme estipulado no artigo 10 d o ferrante é obrigado a manter a sua barraca em perfeito estado de conservação e higiene artigo vigésimo ficará sob a responsabilidade exclusiva dos ferrantes a instalação das suas barracas na feira livre do produtor rural obedecido as normas constantes do respectivo regulamento que será estabelecido por decreto do poder executivo municipal artigo vigésimo primeiro ficam estabelecidas as seguintes categorias diferentes 1. categoria A produtor rural 2. categoria B vendedor de pescados 3. categoria C vendedor de produtos hotfruits grangeiros sem existência de produção similar no município 4. categoria D artesão artigo vigésimo segundo o ferrante ficará obrigado a estabelecer sua barraca na feira livre do produtor rural pelo menos 3 vezes num período de 30 dias consecutivos sob pena de cancelamento de sua matrícula licença para a categoria de produtor rural parágrafo único o fiscal da prefeitura municipal fará constar em livro próprio a participação frequência do feirante produtor rural para aplicação da pena prevista no capítulo artigo vigésimo terceiro a disciplina interna da feira ter se há em vista primeiro a manutenção de ordem do e do aceio segundo o equilíbrio no seu provisionamento obedecendo a uma regularidade terceiro a proteção dos feirantes e consumidores contra as manobras prejudiciais aos seus interesses artigo 24º para uso dos espaços físicos destinados à instalação de barraca da feira livre de produtor rural deste município não serão cobradas taxas de qualquer natureza pelo órgão da administração em relação aos feirantes parágrafo único fica fixado em 80% o número de barracas para utilização na categoria produtor rural 15% para vendedores de pescados e ambulantes e 5% para artesões e vendedores de produtos hortifrutos e grandeiros sem produção similar no município artigo 25º a matrícula cadastro do feirante será feita mediante apresentação dos seguintes documentos primeiro categoria produtor rural a declaração de produtor rural fornecida pela repartição estadual competente b atestado de produtor rural fornecido pela secretaria municipal de agricultura e meio ambiente c atestado de sanidade física e mental fornecida pelo posto de saúde d dois retratos tamanho 3x4 para as demais categorias a todos os documentos a que se referem as alíneas c e d do inciso anterior primeiro as matrículas cadastro do serante serão formalizadas em carteira fornecida pela prefeitura municipal cujo documento a feirante fica obrigado a trazer consigo para sua perfeita identificação e participação o inciso segundo os feirantes de aportadores de matrículas anteriores deverão renová-los nos termos dessa lei sem ônus num prazo máximo de 120 dias a partir da data de publicação da presente lei observando-se o que dispõe os artigos 23 e 25 artigo 26 fica terminantemente proibida dos feirantes a venda de suínos caprinos e bovinos vivos artigo 27 as matrículas cadastro dos feirantes serão concedidas a título precário podendo a qualquer tempo e desde que haja motivo justo ser cancelada pela prefeitura municipal artigo 28 cada feirante não poderá ter mais de uma matrícula consequentemente não poderá também possuir mais de uma barraca artigo 29 somente serão permitidas transferências de matrículas nos seguintes casos 1 primeiro por morte do feirante para o nome do herdeiro legal desde que este arrequeira até 90 dias a contar da data do óbito segundo por doença infecto contagioso ou por incapacidade física do feirante devidamente comprovadas para o nome do cônjuge ou filho desde que arrequeira até 90 dias a contar da data do atestado médico respectivo artigo 30 a matrícula será cassada quando constatada a prática das seguintes infrações primeiro venda de mercadorias deterioradas segundo cobrança superior aos valores fixados nas plaquetes terceiro fraude nos preços medidas ou balanças quarto comportamento que atende contra a integridade física moral e aos bons costumes quinto permissão de atividades para pessoas não credenciadas sexto transgressão de natureza grave das disposições constantes desta lei artigo 31 a maturação da ordem da disciplina bem como a segurança no expediente da feira livre do produtor rural ficará a cargo da polícia militar a qual deverá ser solicitada pelo chefe do executivo municipal artigo 32 durante todo o horário da feira a prefeitura municipal poderá deixar um fiscal a fim de observar e fazer cumprir as disposições da presente lei parágrafo único ao fiscal caberá manter rigorosa fiscalização no que se refere à higiene examinar os produtos expostos à venda mandando retirar os que julgar impróprios ao consumo sem prejuízo de outras sanções previstas em lei ficando ainda responsável pela elaboração do relatório das ocorrências verificadas no recinto da feira livre do produtor rural o que será feito em livro próprio que ficará sob a guarda da prefeitura municipal artigo 33 revogadas as disposições encontrar essa lei entrará em vigor na nota de sua publicação de 18 de fevereiro de 2019 Charles Fernandes Jorge de Souza vereador autor Sérgio Lúcio autor projeto lei 5 de 2019 que trata da regulamentação da feira livre está em discussão pela ordem vereador Rodrigo pode apertar e segurar lá é realmente estava desligado da academia tem que ter isso quero parabenizar primeiramente o vereador Charles e o vereador Sérgio pelo projeto acho importante a gente fez várias audiências vereadora Tuca vereador Clóvis também foi um dos pioneiros nisso já ouvimos bastante os feirantes e eu acho que realmente tem que legalizar essa feira de Aseara se tornar atrativa e tive algumas preocupações Paulinho nesse projeto mas o vereador Charles me tirou algumas dúvidas e a gente confia no trabalho do vereador porque depois a gente vai estar cobrando ele também por exemplo artigo 9 os produtos oriões de outras cidades ou regiões somente poderão ser comercializados nas feiras livres de produtor rural se não houver produção similar no município mediante pagamento de taxa especial após receber aprovação de pessoa designada pela prefeitura para verificar o bom estado do produto eu fico um pouco preocupado com esse parágrafo porque a gente sabe que tem muitas pessoas de Jussimeira São Pedro Dom Aquino que são produtores rurais que também poderiam estar vendendo na feira eu fico preocupado no futuro se isso não pode acabar porque a concorrência é uma coisa boa tanto para o comércio vereador Josias como também para a população eu me lembro muito bem e o vereador Josias participou junto comigo eu me elegi juntamente com o Valdizete aqui na Câmara Municipal e ele foi lá em casa preocupado perguntando quando era para fazer o primeiro projeto a conversação com o grupo Gazin e eu me lembro muito bem da palavra que minha mãe usou minha mãe falou quero que venha 10 Gazin para a Jussiara Valdizete porque quanto mais concorrência mais o município vai alavancar estive agora por último o vereador Vanderlei esteve junto comigo o vereador Ney também com Oswaldo Martinello está vindo para o município de Aceara também então e hoje Cornélio a salvação do americano é a Gazin e a VB que estão ali produzindo emprego e gastando no meu comércio ou gastando em outros e faz o giro mas a gente quer alguma regulamentação queria até pedir uma orientação para a Paula depois vou estar conversando com ela pessoalmente confio nela sei do trabalho dela da pessoa que ela é se não ter essa preocupação no futuro dos feirantes do município de Aceara não ter condições de abastecer totalmente a feira e a feira se acabar porque a gente vai deixar de ter o livre comércio a livre procura mas o vereador Charles me colocou que são produtos que não são produzidos no município de Aceara logicamente que a gente tem que estar brigando pela nossa população tem que dar prioridade para os comerciantes daqui igual eu coloco a gente não pode também só doar terreno para pessoas de fora ali no sítio industrial já há muito tempo vem batendo nisso a gente tem que fazer uma lei para estar doando para pessoas também do município que querem investir mas é a minha preocupação queria até que depois o vereador Charles usasse a sua explicação ele já me explicou isso o valor dessa taxa a gente vai estar buscando porque qualquer coisa também se a gente ver que vai ficar um pouco abusivo a gente pode estar fazendo emenda no projeto de lei lá na frente também para buscar vou votar favorável porque quero que a feira se constitui mas o meu pensamento futuro é esse Paulo eu acho que a gente tem que ter um enganjamento de todo o Vale de São Lourenço na minha opinião não entendo de feira entendo de loja de imóveis bem pouco quem entende azeida e asila eu acho que a gente poderia estar fazendo um rodízio de feirantes os feirantes de Dom Aquino vim vender em Jaciara os de Jaciara vendem em Dom Aquino os de Jucimeira fazer esse rodízio agora eu não sei se isso funciona é o meu pensamento como comerciante porque eu também aprendi a visar lucro e quanto mais cliente eu tiver mais pessoas eu abrangir mais dinheiro eu vou ganhar porque mais eu vou vender mas é só a minha opinião eu queria deixar esse artículo só de sugestão projeto 5.2019 continua em discussão pela ordem pelo ordem vereador Sérgio boa noite a todos gostaria que de agradecer a presença de todos em especial nesse momento nós estamos tratando sobre a questão desse projeto a Paula a Rafaela todo o pessoal das feiras que está aí o projeto é o seguinte vereador Rodrigo ele não proíbe as pessoas de fora eles tratam as pessoas diferenciadas as pessoas que não são do nosso município e esse projeto vem em comum acordo com outros municípios inclusive bem próximo a nós aqui que é Dom Aquino o próprio São Pedro que que tem essa forma de agir e e aí depois antes de nós colocarmos essa lei para colocar em votação foram feitas várias reuniões várias não foi uma nem duas e aqui está a Paula e a Rafaela que é sabedora disso então nós discutimos muitos ouvimos os feirantes e ali nós discutimos com a melhor forma diante da fala dos próprios feirantes então nós o projeto de lei vem em comum acordo não só com outras leis que existem nos outros municípios como também dos feirantes do nosso município do qual é prioridade para nós projeto continua em discussão pela ordem vereador Charles parafraseando meu companheiro Rodrigo aqui minha bandeira é Jaciara estou aqui para defender como vereador as causas do município de Jaciara não estou aqui para defender as causas dos municípios vizinhos lá tem os seus legisladores para defender já seu município então o que eu entendo quando fomos procurados pela primeira vez pela Paula pela Rafaela pela toda a equipe de produtores do município de Jaciara foi essa dificuldade de cuidar daquela feira de organizar aquela feira que eles estavam passando isso aí já é feito em vários municípios do estado de Mato Grosso e Brasil afora o que nós estamos fazendo é legalizando não estamos tirando o direito do cara de Rondonópolis de Campo Verde de Dom Aquino vender eu produzi em Jaciara mas ele tem que se organizar ele tem que se cadastrar ele tem que apresentar o produto dele ele tem que pagar a taxa especial é igual aquele cara que vem aqui na rua vender sofá vender puff essas coisas que ele vem vender camiseta ele tem que se organizar ele tem que pagar a taxa então o pequeno produtor não pode ser tratado igual o Martinello igual o Gazinho o pequeno produtor ele não tem condições de dificilmente parte técnica ele dificilmente conseguir recurso de financiamento ele tem que ter atenção do poder público nessas dificuldades então esse projeto visa atender as dificuldades que esses pequenos produtores sentem com o mercado de atravessadores que vem para Jaciara na feira tem produtores tem vendedores atravessadores que não são produtores que sai comprando aí para chegar aqui em Jaciara e vender um produto e querer colocar preço no produto do produtor de Jaciara então nós tivemos acho que seis reuniões na Secretaria de Agricultura aqui a Tuca também esteve presente em várias dessas reuniões virado Sérgio onde nós discutimos pauta a pauta desse projeto item a item com cada um deles cada um deles opinou mudou o que queria mudar porque é eles que estão lá dentro eles que convivem ninguém está tirando o produtor de São Pedro de Cimeira de Campo Verde não mas eles tem que se adequar a nós aqui porque eu duvido se eles conseguem chegar lá encher a caminhonete e ir lá para Campo Verde vender eles são expulsos de lá então nós estamos valorizando o produtor de Jaciara e como legisladores é o nosso papel aqui defender esses ainda mais os pequenos produtores com toda a dificuldade que tem eu tenho certeza parece que são mais de são 55 ou 60 hectares produção só no município de Jaciara então nós temos condições sim e com essa organização aí eles vão trazer pessoas que não estão tendo condições de participar lá porque não aguentam o atravessador essas pessoas vão produzir e eles vão ter mais condições de investimento para produzir porque eles sabem que não vai ter esses caras atrapalhando mais então essa é a função desse projeto e eu quero aqui pedir o voto de todos os vereadores para atender essa demanda que já é antiga desse projeto já foi colocado aqui ano passado e está indo para a pauta desse ano muito obrigado projeto sim continua em especial pela ordem pela ordem do vereador Sérgio só para complementar a fala do vereador Charles diante e é importante deixar claro isso diante de várias reuniões que nós fizemos eu acho até que foi mais de seis foi até uma uma briga minha foi pessoal nós estamos fazendo reuniões demais e não estamos chegando num num denominador comum aí então mas para complementar nessas reuniões participou aqui inclusive que eu me lembro muito bem só não me lembro o nome dele o vendedor de peixe que ele falou ele foi ele foi de acordo ele é de Rondonópolis ele falou no meu município é assim se eu exijo que é desse jeito lá em Rondonópolis eu gostaria eu não posso aqui discutir que não me trate eu diferente aqui no seu município então me lembro muito bem aqui sentado no meio desse plenário ele deixou claro isso lá em Rondonópolis é assim eu não posso ir diferente aqui no município de vocês pela ordem senhor presidente esse projeto um projeto que a gente discutiu bastante uma vez aqui na câmara a gente teve várias discussões tivemos vários problemas por conta desse projeto depois fomos até a secretaria de agricultura marcamos uma reunião com antecedência onde teve poucas pessoas que puderam participar depois novamente a gente combinou com eles marcou uma nova data uma nova data aqui na câmara mesmo logo depois da reforma do nosso plenário onde vieram vários feirantes e com o objetivo de discutir e chegar um denominador comum que fosse bom para eles como o vereador Sérgio mesmo disse teve pessoas que vieram de fora para participar dessa reunião pessoas que participam da feira que concordaram com tudo o que foi fizemos questão de ler artigo por artigo e discutir com os feirantes porque o objetivo não é o que é bom para nós a gente queria discutir o que fosse bom para eles porque eles que são feirantes eles que precisam de ter um respaldo de ter uma regulamentação então a gente fez tudo certinho pegamos uma lista de presença também que eu não sei se está nesse projeto mas gostaria de que fosse anexado para que a gente possa ter um respaldo para amanhã ou depois alguém questionar falar que não sabia que não conheceu mas foi avisado e a gente reuniu com várias pessoas para que a gente pudesse chegar a um objetivo que era de fortalecer os nossos feirantes muito obrigada pela ordem presidente pela ordem vereador Everton primeiro eu quero parabenizar a todos os feirantes que estão aqui eu que sou cliente desde antes de nascer eu não como dobradinha da minha mãe eu só como dobradinha da Rafaela então assim eu quero parabenizar vocês na verdade pela coragem porque faça chuva faça sol vocês estão lá fazendo o trabalho de vocês e sempre com tanta excelência e quero parabenizar também os vereadores pela criação desse projeto que fizeram as reuniões que estiveram acompanhando os feirantes porque a gente eu não estava aqui mas eu acompanhei pelas mídias a luta de vocês em relação a tudo que aconteceu então eu quero deixar aqui meus parabéns primeiramente a vocês pela luta dia após dia estarem ali eu tenho certeza que essas questões que foram faladas aqui pelo vereador Rodrigo é muito plausível também mas eu entendo que nós somos um país democrático e se a maioria dos feirantes concordaram com tudo que foi exposto aqui o meu voto é favorável e mais uma vez parabéns a todos obrigado projeto sim continua em discussão vereador Tiago pelo ordem vereador primeiro parabenizar os feirantes a maioria das pessoas só conhece os feirantes a labura deles no dia da feira mas não sabem o trabalho e a determinação por trás deles para estar levando o produto até a feira acho que a gente poderia ter pensado de uma forma maior sendo que a agricultura familiar professor Dinan que fomenta a nossa cidade não só a nossa cidade mas como os municípios vizinhos nós teríamos que criar mecanismo para estar dando apoio porque quando foi falado os atravessadores pessoas que tem um poder aquisitivo maior que vão lá simplesmente compra dos produtores e vão expor os seus produtos na verdade para quem produz em pequena escala é difícil e para uma concorrência dessa igual a vossa excelência falou Tonicão desse espaço livre de estar se comercializando então parabéns para vocês parabéns para a luta de vocês nós tivemos oportunidade de estar participando em algumas reuniões e o projeto está de acordo com aquilo que vocês passaram para nós parabéns a vocês e eu até penso que nós devemos trabalhar mais em função de vocês criando mecanismos para que vocês possam ter uma escala maior de repente e a competitividade não é tão grande projeto 5 de 2019 continua em discussão pela ordem vereador Antoninho depois o Rodrigo já falou obrigado senhor presidente boa noite a todos boa noite aos guerreiros feirantes ali estou sempre presente nas feiras gosto muito de comprar uma verdura legumes queijo e eu sempre falo o mercado deveria ter um produto de qualidade que vocês vendem na feira porque na feira eu sempre vou e pego tudo fresquinho de qualidade é difícil você chegar pegar um pé de alface tragada um tomate tudo de qualidade diferente do mercado que a gente chega e tem que ficar escolhendo e é difícil às vezes achar principalmente tomate hoje que virou ouro mas quero aqui falar em cima do que o vereador Rodrigo disse a concorrência é bom principalmente que o nosso município vereador Rodrigo eu acho que deveria vir mais um mercado para cá para ter concorrência que aqui nós aqui existe um monopólio de mercado que faz o que quer com o cidadão jacearense e a feira vocês não fazem isso mas eu acho justo ter uma taxa nós eu já estive presente em várias reuniões aqui e sei a dificuldade de vocês entrarem em Campo Verde Rondonópolis vocês chegam lá tem que pagar uma taxa que é inviável vocês chegarem lá então por que não também estabelecer essa taxa aqui em nosso município isso dificulta vocês entrarem lá tem que dificultar sim eles entrarem aqui não fechar as portas mas sim eles pagarem o que eles cobram de vocês se for até o município deles eu acho que esse projeto vereador Ney nós estivemos olhando aí tem algum algum selo vereador Charles que é difícil conseguirem não só os ferrantes que vem de fora para cá quanto daqui também ter esses selos que tem no projeto estadual e federal mas a feira parabéns a vocês aos produtos que vocês vendem lá sou um freguês nato e sempre fui em feira e sempre fui contra até o Ministério Público chegar aqui e fechar a feira e eu em reuniões já falei aqui nessa tribuna já falei não tenho medo de falar e não e não volto atrás no que falo sou contra muita coisa que o Ministério Público coloca que proíbe isso eu nasci na roça como frango carne de porco hoje ainda é refrigerado antes não tinha isso ninguém nunca morreu nunca aconteceu nada aí quer proibir queijo quer proibir os pequenos de ganhar o seu ganha-pão e não e não além deles cobrarem eles não dão a vantagem de vocês se regularizarem porque muitos aqui querem regularizar seu frango a sua carne mas não existe um frigorífico não existe nada aqui no município pra vocês regularizarem então é difícil eu acho que o poder público tem que cobrar mas ele tem que dar a condição pra vocês regularizar diferente do que muitos cobram e não dão condição de vocês regularizarem mas meu voto é favorável eu acho que tinha que estabelecer vereador Charles senhor autor vereador sérgio um valor já nesse projeto porque ficou um projeto que vai cobrar uma taxa sem valor então não sei quando que vai sentar vai estipular esse projeto e aonde vai sair esse valor aonde esse valor vai entrar depois em qual projeto vai fazer um projeto só pra esse valor então acho que já tinha que ser incluso em cima é juntamente com esse projeto eu acho que ficaria melhor obrigado senhor presidente vereador Rodrigo foi muito boa a explanação e acho que é isso aí mesmo a gente tem que estar brigando pelas pessoas de Jaceara a mesma dúvida que eu tinha foi isso que o Toninho colocou qual o valor dessa taxa o que vai acontecer e quero lembrar que a primeira vez que houve aquele fechamento da feira que foi aquele burinho todo a gente fez uma audiência pública era aqui até parabenizar o vereador Clóvis que foi o primeiro juntamente comigo que levantou essa bandeira pra estar fazendo essa audiência pública e lá começou essa discussão e acho importante a gente pode estar fazendo esse projeto tá melhorando no futuro esse projeto a intenção é fortalecer a feira do município de Jaceara e isso a gente tem que estar discutindo mesmo e o lugar de vocês estar procurando pra discutir é aqui na Câmara de Vereadores a gente representa vocês porque nós vamos passar vai vir outro pode vir o Juliano pode vir o Almir mas a população vai ficar aí a feira também a minha preocupação é a gente não ter produto pra expor pras pessoas mas o vereador Charles colocou muito bem a gente vai pagar uma taxa vamos ver o valor agora lógico tem que valorizar as pessoas daqui que investem aqui que moram aqui que compram aqui que gastam aqui isso eu sempre fui a favor agora a gente tem que estar melhorando e cada vez mais avançando pra trazer uma feira melhor pra nossa população também porque o livre comércio quando eu coloco é bom pra todo mundo é bom pro feirante é bom pra população e no futuro quem vai ganhar mais é o próprio feirante porque ele vai estar vendendo mais e isso que a gente tem que dar essa discussão e abrir e fortalecer ainda mais a nossa feira sempre com as pessoas daqui e fazer campanhas Paulo educativo pras pessoas tá produzindo mais buscando eu vi uma reportagem interessante esses dias os produtos que vocês verem que fazem falta no município de Aceara diversificar olha o seu João já produz bastante banana mas o seu Manuel não produz melancia vamos trabalhar isso vamos trabalhar outras coisas é importante também você como presidente tá atribuindo isso também é minha opinião e lógico minha bandeira sempre vai ser de Aceara porque eu invisto aqui eu estou de vereador de passagem mas a minha família sempre vai estar no município de Aceara porque a gente tem comércio aqui se Aceara quebrar 100% eu quebro junto pela ordem presidente vereador Charles pela ordem depois o senhor pela ordem alguns itens aí que contêm o projeto independente de nossa nossa alçada aqui municipal o projeto ele consta porque pra ficar bem legalizado a questão do CIF do SIM do CISI e do CIF é independente desse projeto é uma lei federal o SIM produto produto de selo de dispensão municipal vende dentro do município só pode vender não pode atravessar as fronteiras o CISI é estadual vende-se só dentro do estado o CIF estado de estado no Brasil todo isso é uma questão que é independente daqui a lei pra gente mudar isso aí tem que mudar lá em Brasília nós não vamos conseguir mudar isso a respeito da taxa aí sim vai sentar os produtores da associação vai sentar o conselho da agricultura vai sentar a tributação e vão sentar e vão reunir vão decidir os valores e vai mandar o projeto pra essa casa que ser discutido aí nós porque nós não podemos legislar em tributação aqui manda fazer projeto de tributação isso aí vai ser o papel deles depois desse projeto aprovado vai ser o papel ali da equipe ali da agricultura e o Rodrigo disse muito bem a respeito da valorização do produto mas essa é uma função principalmente da Secretaria de Agricultura e o senhor Joel vem fazendo um trabalho incansável aí eu quero parabenizar o senhor Joel também que fez parte também desse projeto o ex-vereador Mauro Cabral também auxiliou e eu acho que a Secretaria de Agricultura nunca esteve tão valorizada como está tendo agora atendendo o produtor na parte eu sei que falta muito principalmente da parte técnica do insumos é difícil porque tem um custo a Secretaria tem um um recurso muito baixo mas o trabalho vem sendo feito então eu quero aqui desde já agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui e já estou nessa luta e para esse projeto ser aprovado há mais de ano agradecer a vereadora Tuco vereador Sérgio secretário Joel e o ex-vereador Mauro Cabral e pedir o voto dos senhores aí muito obrigado para encerrar a discussão vereador Sérgio eu só queria aqui em tempo agradecer o secretário Joel que esteve presente em todas as reuniões lutou também para que esse momento acontecesse e há pouco ele me mandou uma mensagem dizendo que não poderia vir gostaria muito de estar aqui nesse momento mas não poderia vir que está com um probleminha de saúde lá muito gripado e não conseguiu vir então gostaria aqui de também o doutor Yuri que participou bastante todo o pessoal ali da Secretaria de Agricultura Projeto 5 de 2019 está em votação os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem Projeto 5 aprovado por unanimidade leitura e votação do projeto de lei 6 de 2019 de autoria do legislativo Projeto 6 de 25 de fevereiro de 2019 institui o programa EDUCOM EDUCOM comunicação pelas ondas do rádio do município de Aciara e das outras providências o presidente da Câmara de Vereadores do município de Aciara Estado de Mato Grosso faz saber que o plenário desta casa aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei artigo 1º fica instituído o programa EDUCOM pelas ondas do rádio no âmbito da administração municipal inciso primeiro para os fins da presente lei entende-se por EDUCOMUNICAÇÃO o conjunto dos procedimentos voltados ao planejamento e implementação de processos e recursos da comunicação e da informação dos espaços destinados à educação e à cultura sob a responsabilidade do poder público municipal inclusive no âmbito das demais secretarias e órgãos envolvidos inciso segundo visa o programa instituído por esta lei ampliar as habilidades e competências no uso das tecnologias de forma a favorecer a expressão de todos os membros da comunidade escolar incluindo dirigentes coordenadores professores alunos ex-alunos e demais membros da comunidade do entorno inciso terceiro o programa de que trata esta lei e o conceito de EDUCOMUNICAÇÃO contemplam a análise crítica e o uso educativo cultural não apenas do rádio mas de todos os recursos da comunicação garantindo-se para tanto uma gestão democrática de tais processos e recursos de formas a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno da cidadania artigo segundo os objetivos do programa são primeiro desenvolver e articular práticas da educomunicação incluindo a radiodifusão restrita e radiodifusão comunitária bem como toda forma de veiculação midiática de acordo com a legislação vigente no âmbito da administração municipal segundo incentivar atividades de rádio e televisão comunitária em equipamentos públicos nos termos da legislação vigente terceiro capacitar em atividades de comunicação os dirigentes e coordenadores de escolas e equipamentos de cultura do município inclusive no âmbito das demais secretarias e órgãos envolvidos assim como professores estudantes e demais membros da comunidade escolar da comunicação e da informação nos espaços públicos e privados voltados à educação e à cultura quinto capacitar os servidores públicos municipais em atividades de educomunicação sexto incorporar na prática pedagógica a relação da comunicação com os eixos temáticos previstos nos parâmetros curriculares sétimo apoiar a prática da educomunicação nas ações intersetoriais em especial nas áreas de educação cultura saúde esporte meio ambiente no âmbito das diversas secretarias e órgãos municipais oitavo desenvolver ações de cidadania no campo da educomunicação dirigidas a crianças e adolescentes nono aumentar o vínculo estabelecido entre os equipamentos públicos e a comunidade nas ações de prevenção de violência e de promoção da paz através do uso de recursos tecnológicos que facilita a expressão e a comunicação artigo 3º para implementar o programa instituído por esta lei caberá ao poder executivo a constituição de um comitê gestor cuja composição e competências específicas serão definidas em decreto parágrafo 1º fica assegurada a participação do comitê gestor das diversas secretarias afetas ao programa de representantes de universidades que desenvolva pesquisas e práticas de educação de grêmios estudantis das escolas municipais e demais entidades representativas da comunidade escolar do sindicato dos jornalistas do sindicato dos radialistas e de entidades voltadas ao desenvolvimento da prática da comunicação educativa parágrafo 2º a composição do comitê gestor deverá observar a paridade entre a representação da sociedade civil com relação aos demais segmentos artigo 4º fica autorizado o aporte de recursos das instituições públicas ou privadas interessadas em financiar o programa do com pela zona do rádio artigo 5º as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário artigo 6º esta lei será regulamentada no prazo de 60 dias contados de sua publicação artigo 7º esta lei entra em vigor na data de sua publicação gabinete do vereador 18 de fevereiro 2019 charles fernando jorge soso vereador autor projeto 6 2019 de autoria do executivo vereador charles está em discussão pela ordem pela ordem vereador quero aqui primeiramente desejar uma boa noite à professora Elisângela que está nos acompanhando pelo youtube pelo facebook é um projeto importante que já algumas escolas já colocam já estão em prática com esse projeto como o Antônio Feira Sobrinho o Magda Ivana projeto onde tem a rádio rádio estudantil onde os alunos apresentam programas informativos a respeito da sociedade da classe estudantil a secretária conhece muito bem nós já estivemos juntos lá visitando e ouvi o belo trabalho que é realizado ali pela professora Elisângela tanto que nós temos aqui uma moção de aplauso para ela a respeito desse trabalho que ela realiza então ela me apresentou um projeto que já é lei em alguns municípios e nós estamos colocando aqui para que a secretaria de educação implante em todas as escolas e possam porque isso aí além da oportunidade para as crianças se expressarem se perder até aquela timidez ela dá condição de conhecimento técnico hoje nós temos um estudante que saiu de uma rádio dessa da escola Antônio Ferreira Sobrinho e hoje trabalha na Rádio Chavantes que é o Matheus é um grande exemplo disso então isso aí vai valorizar muito mais nossos jovens e nossas crianças quero aqui parabenizar a professora Elisângela por esse belo trabalho e o secretário Adinan que deu todo apoio quando ele esteve à frente da pasta Projeto 6 continua em discussão Presidente só que apresentar um pouco da fala do vereador Charles em relação ao projeto eu tenho conhecimento realmente a gente tem visto a desenvoltura dessas pessoas em relação ao microfone a timidez hilário que as pessoas não tem aquela aquela como se diz né vereador Josias aquele contato tem a timidez e a partir do momento ali na escola começa a desenvolver soltar e realmente tem um conhecimento mais amplo das coisas tipo até mesmo da política e a gente vê hoje atrás de você aí virado Charles do seu lado aí ó o Mário Marcio foi um dos que começou lá no Ferreira é isso né Mário tem tem 2017 né e já tem um conhecimento e hoje virador Josias ele trabalha para ser um dos futuros candidatos a vereador porque conheceu muito através da política no no na nesse trabalho que a escola Ferreira fez com ele isso é bom projeto que eu também voto favorável aqui projeto continua em discussão na realidade enquanto tive oportunidade de estar na pasta nós priorizamos esse tipo de projeto para poder diferenciar também a nossa educação cada escola hoje ela tem a sua particularidade e gostaria aqui ressaltar é lógico o trabalho da professora Elisange que está nos escutando é válido ela foi a mentora lutou muito para ter esse serviço de excelência na escola lá do Magna Ivana e hoje as crianças conseguem se desenvolver mais através do microfone perdeu o medo de falar em público nas outras escolas também a gente tenta colocar essas atividades extras curriculares é um sonho que a educação possa trabalhar em cada escola um tipo de habilidade nós aqui temos uma escola rural que veio para a cidade que também nós queríamos trabalhar em versão de valores a criança sair da cidade para o campo na mesma escola onde a professora Elisange que vai ser um projeto piloto lá é um projeto onde a gente possa colocar o turismo para a criança aprender história e geografia do município e ir em loco visitar esses locais enfim então esse projeto que hoje se tornou lei que possa servir de estímulo tanto para o educando e para o educado para o próprio aluno então eu acho que essas essas aulas curriculares são muito benéficas e espero que realmente no futuro próximo a gente pode trabalhar mais com excelência o projeto continua a discussão parabenizar o autor do projeto e tomara que o senhor tenha um pouco mais de sorte do que eu quando coloquei um projeto nessa casa escola de pais a professora Yanara era quem conduzia esse projeto na secretaria de educação assim que ela saiu projeto que vinha sendo conduzido com excelência a participação do judiciário promotoria dos pais da sociedade organizada parece-me que está parado esse projeto então tomara que o senhor tenha um pouco mais de sorte projeto bacana onde realmente envolve as crianças e microfone é um negócio muito complicado mesmo José você já é tarimbado nisso mas a gente sabe que muitas pessoas quando você coloca o microfone na frente trava o cidadão e aí as crianças já buscando se desenvolver nisso acabam crescendo com essa facilidade fica mais fácil para tocar a vida no meio político ou do rádio mesmo ou da TV parabéns projeto 6 está em discussão pela ordem vereador parabenizar a professora Elisângela vereador Charles que trouxe esse projeto ante essa casa de lei somos sabedores da importância deste projeto até pela desenvoltura das crianças a gente tem acompanhado essa aqui é uma paixão da professora Elisângela Deus abençoe que esse projeto não possa ser só aprovado mas também executado somos sabedores que é simples está mantendo um projeto desse aí então parabéns vereador Charles parabéns a professora Elisângela somos sabedores da paixão que ela tem por esse projeto e que esse projeto realmente possa ser executado projeto está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem projeto 6 aprovado por unanimidade o senhor está bem né secretário tá beleza o nosso secretário está quietinho leitura do projeto de lei número 8 de 2019 de autoria do legislativo projeto de lei número 8 de 25 de março de 2019 dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal de transparência de cada ente da administração pública direta e indiretamente direta municipal o presidente da câmara de vereador do município de S.A. Estado de Mato Grosso faz saber que o plenário desta casa aprovou e o prefeito censiona a seguinte lei artigo primeiro todo o processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta será gravado em áudio e vídeo e transmitido por meio da internet no portal transparência de cada ente artigo segundo para efeito do disposto no artigo primeiro desta lei a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital parágrafo único excluem-se do disposto nesta lei os processos licitatórios realizados por meio de pregões eletrônicos na internet artigo terceiro a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será arquivada artigo quarto esta lei entrará em vigor na data de sua publicação gabinete da presidência de acero 25 de maio de 2019 vereador Vanderlei Silva de Oliveira vereador presidente projeto 8 de 2019 está em discussão em votação os vereadores favoráveis permanecem em função e os contrários se manifestem projeto aprovado por unanimidade projeto de lei 14 de 2019 de autoria do legislativo projeto de lei número 14 de 1º de abril de 2019 institui o programa empresa amiga da escola no âmbito do município de Asseara Mato Grosso o presidente da câmara de vereadores do município de Asseara Estado de Mato Grosso faz saber que o plenário desta casa aprovou o prefeito sanciona a seguinte lei artigo primeiro fica instituído o programa empresa amiga da escola no âmbito do município de Asseara Mato Grosso artigo segundo o programa empresa amiga da escola tem por finalidade autorizar as empresas privadas a investirem por meio de doações em obras de reforma e melhoria das escolas municipais de ensino fundamental e da educação infantil parágrafo primeiro as doações podem ser feitas por meio de prestação de serviços ou de entrega de materiais para a obra diretamente à instituição de ensino escolhida parágrafo segundo a empresa poderá escolher a seu critério a instituição de ensino que receberá a doação artigo terceiro a empresa doadora poderá colocar placa com exploração de publicidade dentro da instituição de ensino e nas remediações dela demonstrando que é amiga da escola na realização da obra de reforma parágrafo único compete ao poder executivo regulamentar o tipo de publicidade permitida na instituição de ensino com delimitações quando ao modelo tamanho e quantidade de propagandas permitidas à empresa doadora artigo quarto as empresas deverão ser cadastradas no programa de que trata esta lei para efeito de se habilitarem por ordem de cadastro a contribuir para o atendimento das demandas de reformas nos educandários e usufruírem do direito da publicidade assegurada pelo artigo anterior artigo quinto esta lei entra em vigor na data de sua publicação gabinete da presidência sábio 1º de abril de 2019 vereador Wanderlei Silva de Oliveira vereador presidente vereador autor projeto 14 de 2019 está em discussão em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem projeto aprovado por unanimidade discussão e votação do projeto de decreto 2 de 2019 de autoria do legislativo suspensão do decreto do executivo projeto de decreto legislativo número 2 de 16 de abril de 2019 dispõe sobre a sustação do decreto número 3.455 de 25 de janeiro de 2019 de autoria do poder executivo municipal e da outras providências o presidente da câmara de vereadores de S.A. estado de Mato Grosso faço saber que a câmara de vereadores de S.A. Aprova e eu promulgo o seguinte decreto legislativo artigo 1º fica assustado com base nos artigos 35 14 e 58 da lei orgânica do município de S.A. Mato Grosso o decreto municipal número 3.455 de 25 de janeiro de 2019 que dispõe sobre a correção monetária com base no INPC das tabelas dos anexos 1, 2 e 3 da lei municipal número 684 barra 1997, nos termos dos artigos 2º da Lei Municipal nº 1568-2013. Artigo 2º. Não produzirá qualquer efeito jurídico ou legal o decreto assustado no artigo anterior, mantendo-se a aplicação das leis nº 684 barra 1997-1568-2013. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Mesa-diretora, vereador Wanderlei Silva de Oliveira, presidente. Vereador Tiago Pereira dos Santos, primeiro vice-presidente. Vereador Cid Neide Souza Soares, segundo vice-presidente. Vereador Cláudio Pereira da Silva, primeiro secretário. Projeto-decreto 2º de 2019, de autoria do legislativo, está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio. Eu só gostaria aqui de deixar uma coisa bem clara aqui, até porque hoje recebi algumas mensagens pelo WhatsApp, algumas pessoas me questionaram na rua, até porque saiu, foi divulgada essa questão da nossa pauta. E aí as pessoas me questionaram sobre a questão de nós estarmos aqui hoje aprovando uma lei de aumento da tarifa da água. E aí eu, para aquelas pessoas que eu conversei, eu pude explicar. Mas ainda está uma falha aí no entendimento da população de Jaciara sobre a questão do que nós estamos votando aqui hoje. Nós estamos votando aqui hoje um decreto aonde esse decreto vai anular um decreto que foi feito pelo Executivo. E as pessoas estão questionando que nós estamos votando aqui a lei que aumenta a tarifa da água. Essa lei foi votada lá atrás. Foi votada, inclusive, na administração do atual prefeito Ademir Gaspar de Lima. Inclusive por unanimidade, por essa casa de lei. 11 a 0. Aonde dava o direito do Executivo aumentar a água em até 42% aumentar a tarifa da água. E acredito eu que naquela época o prefeito Ademir não achou viável até por uma questão de alguns problemas que nós tínhamos de conhecimento de toda a população de Jaciara da dificuldade do nosso abastecimento. Logo em seguida, assumiu o prefeito Ábido. O prefeito Ábido fez um estudo e teve o mesmo conhecimento que ainda naquele momento não poderia aumentar essa taxa da questão do nosso município, da água do nosso município. diante de alguns algumas melhorias que foi feita na questão do DAE, em questão de poços artesianos como é de conhecimento, reservatório amplo, como foi feito, foi terminado, chegou um ponto de um estudo que o prefeito Ábido viu a necessidade de estar fazendo um decreto para estar aumentando essa taxa de água. e é importante para conhecimento da população que mesmo com essa porcentagem aumentada, com toda dificuldade que nós encontramos com a questão financeira do nosso município, toda a população é sabedora da questão da nossa energia que vem se arrastando por muito tempo para pagar, existe um parcelamento, já existia outros parcelamentos, então não precisa ser nenhum contador, nenhuma pessoa experta em matemática para saber que quando você não tem uma receita maior do que a sua despesa, você não consegue manter qualquer negócio. então o prefeito Abre colocou esse decreto aumentando e com todas essas questões nós ainda continuamos com a taxa mais baixa da nossa região. Nós só perderíamos para Dom Aquino aonde também eu posso até verificar isso para não estar falando nenhuma mentira e nenhuma besteira aqui, mas se não foi colocado o decreto lá também vai ser colocado logo em seguida até porque eu conversei com o prefeito Zão Dom Aquino e ele falou já estou organizando para colocar também aonde a taxa de Dom Aquino seria 13 reais e a nossa 12 a nossa vai aproximar dos 17 e a dele vai aproximar dos 18 19 então é importante a população ter esse conhecimento até para que depois amanhã ou outros dias as pessoas iam questionar que nós aprovamos aqui uma lei aumentando a taxa do DAE pela ordem senhor presidente pela ordem vereadora só para que a gente possa esclarecer para as pessoas que estão aqui nos assistindo esse decreto é o decreto 3.455 de 25 de janeiro de 2019 do qual dispõe sobre a correção monetária e vem aqui os considerando considerando as tabelas criadas pela lei municipal 684 de 1997 as quais instituíram as tarifas de água e de saneamento básico no município de Jaciara considerando a previsão do artigo segundo da lei municipal 1568 de 4 de dezembro de 2013 no tocante do reajuste com base na variação do índice nacional NPC a cada 12 meses considerando que o último reajuste se deu no ano de 2013 decreta fica autorizado decreta artigo 1º fica corrigido monetariamente em 33.96% 33.96% e 96 centavos conforme o INPC desde dezembro de 2013 a dezembro de 2018 então quer dizer que nesse decreto executivo municipal ele está criando um decreto para aumentar de dezembro de 2013 a dezembro de 2018 33.96% da taxa de água que vai valer a partir de março 1º de março de 2019 esse decreto entre vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário diante disso eu venho falar com a comunidade que está aqui presente hoje as populações com todo respeito ao farto conhecimento legislativo dessa mesa diretora que não trabalha em nome da Câmara de Vereadores e sim do Poder Legislativo denominado mesa diretora novamente venho denunciar os fake news anunciados por essa gestão parlamentar e tem o intuito de promover pessoalmente denegrir a imagem da Câmara Municipal de Aceara que é composta por várias bancadas ou siglas partidárias e não só um grupinho que se acha dono do poder querendo triturar não só seus pares mas sim toda a sociedade acearense elaborando um projeto de decreto que não possui legitimidade sem eficácia sem base legal e que não vai chegar a lugar nenhum poderiam estes mesmos malfeitores da consciência alheia apresentar propostas com emenda que venham corrigir malfeitos realizados no exercício de 2013 se não me falha a memória deve ter algum aqui presente ainda para que hoje sejam colatores de um projeto que visa enganar ludibriar a sociedade pela má condição dos seus atos parlamentares no passado e eles mesmos proporcionarem e aprovaram o aumento e devido a sua inércia na fiscalização das leis deixaram brechas para que o executivo municipal pudesse executar essa deslealdade com a sociedade que governa então a gente tem aqui a lei de 2013 que deixa bem claro em seu artigo segundo os reajustes de tarifa de água e serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando intervalo mínimo de 12 meses aplicando-se variação internacional de preços ao consumidor deixa bem claro que variação mínima de 12 meses mas não expõe também só expõe quantidade mínima mas não coloca o limite máximo de meses foi autorizado pelos colegas da época esse projeto é totalmente projeto de decreto totalmente viciado possui erros grosseiros e infantis elaborados por leigos que não tem nenhum conhecimento legislativo que possa criar forças para assustar um decreto executivo vejamos os autores deste projeto fizeram erros grosseiros no preâmbulo não colocando o embasamento técnico-legilativo de forma ordeira e objetiva como diz aqui no dele já foi lido eu só vou falar como deveria ter sido o presidente da Câmara Municipal de Aceara Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe confere aí baseado nos artigos que acha por bem comparado com os artigos incisos da lei orgânica em seu artigo 59 da mesma resolve e o pior no artigo terceiro deste decreto confusamente e por falta de técnica legislativa não pediu para sequer revogar as disposições em contrário ficando puro e cristalindo a perfecidade do ato que tem por fim exclusivo bagunçar a cabeça da sociedade pois o certo seria o artigo terceiro esta resolução entre vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário e agora pergunto a sociedade jacearense como aprovar um decreto sem nenhuma validade para anular o odioso decreto do executivo municipal do qual aqui será discutido combatido nós não temos legalidade para isso foi aprovado uma lei em 2013 do qual dá autonomia para o executivo municipal fazer isso a câmara pode sustar isso de acordo com a lei orgânica e seu artigo 35 o inciso quarto sustar os atos normativos do executivo que exorbitem o poder regulamentar mas não dessa maneira poderia ser judicialmente ou de uma outra maneira que diz no próprio regimento interno mas não através de decreto legislativo muito obrigada projeto continua em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador quero cumprimentar meu irmão José pela tua vinda parabéns vereadora pela tua fala eu quero aqui começar a dizer para a população quando você se torna um vereador o mínimo que a pessoa com mandato eletivo tem que saber é um pouco da constituição federal lei orgânica o regimento interno da câmara lei de responsabilidade fiscal que a LRF de número 101 de 2000 e acima de tudo seus deveres e obrigações primeiro o que está acontecendo aqui hoje população é só um vício de iniciativa o que seria isso não compete a essa casa julgar porque se fosse da competência a nobre colega que fez um projeto de lei da água essa casa deveria ser justa e aprovar aquele projeto de vossa excelência e não foi feito e hoje estão usando o mesmo subterfúgio para que na realidade isso primeiro essa casa para para por um decreto ele tem que revogar uma lei que foi aprovada em 2013 com voto com democracia e soberania existe uma lei existe era um assunto que não era para nem ter trazido para essa casa não era de competência do legislativo está lá também na lei orgânica está lá também na na constituição federal tem a metodologia correta para ser colocada e quem dita as regras é a constituição federal a lei orgânica do município e regimento interno não podemos ferir a lei não podemos fazer isso esse decreto legislativo só tem força para derrubar um decreto do executivo se extrapolar o índice da correção que não foi feito não foi extrapolado o decreto legislativo está sendo usado equivocadamente está errado a forma do pensamento dos meus pares para mim puramente política a quarta terceira sessão que eu estou nessa casa não havia necessidade não se trata de discutir uma correção e sim apenas trazer a polêmica para esse plenário apenas isso mas vamos falar o seguinte vamos dizer esse mundo de Alice de hoje que está contentecendo aqui se fosse verdade os nobres pares que foram que foram a favor desse decreto teve um erro grave porque prevaricaram porque dia 1 do 1 de janeiro de 2017 eles não poderiam ter deixado de cobrar o outro gestor na renúncia de receita porque isso é propriedade administrativa isso é falta grave isso é cassação isso dá problema eternamente para o gestor hoje essa casa através desse decreto no passado que foi feito legalmente pelo prefeito arrumou essa situação porque compete a ele não compete a nós aqui a decidir uma coisa que é de lá só competia se estivesse extrapolado e não foi esse caso e outra gente se você fala em renúncia de receita além de ser essa falta grave em propriedade administrativa está lá é um ato ilegal princípio básico da administração pública para que que serve o vereador hoje qual é a função do vereador é fiscalizar de ver onde está sendo empregado o dinheiro público se tiver qualquer forma errada denuncie vai no ministério público entra com seu dinheiro de verbo de gabinete e vai entrar com mandato de segurança não entrar com um decreto falho que vai ser derrubado a sociedade vai nos ver que nós não entendemos de lei isso é um absurdo eu não posso aceitar uma situação que eu não vejo como que foi feito em outras cidades e foi derrubado isso é dar diploma de trouxa para vereador é impossível essa casa fazer um ato desse simples puramente pro achismo porque deveria fazer diferente se está errado o prefeito como está sendo empregado esse dinheiro vamos lá no DAE vamos ver como está para a nossa população o que foi feito o que foi arrecadado então eu acho que aqui essa casa ela precisa é de união falando politicamente se não dermos a mão eu vou dar eu estou dando a palma palmatória para a maçonaria que o dia que eu cheguei aqui é exatamente aquela aquilo que o nobre colega trouxe essa casa exatamente vocês vão me desculpar hoje sinto envergonhado de um decreto desse porque eu não posso aceitar com pouco de noção que eu tenho em direito é minha obrigação hoje excepcional sua fala vereadora excepcional o que estão fazendo hoje se fosse legal tinha o ter feito um seu projeto é a mesma coisa é vício de iniciativa se não compete a vossa excelência esse ato não compete essa casa e eu gostaria de terminar aqui a minha fala vereador charles só lê um trecho que o procurador jurídico dessa casa escreveu no requerimento que vossa excelência pediu a ele pela ordem presidente é assim que eu tive conhecimento desse decreto realizado pelos nobres componentes da mesa eu fui procurar saber pouco entendimento que eu tenho da área jurídica eu fui procurar saber se esse decreto teria parecer jurídico e foi me informado que não teria parecer jurídico e direto para o plenário para a votação eu solicitei ao procurador jurídico concursado desse município dessa câmara uma orientação jurídica que eu até mostrei para o vereador Tuca mostrei o vereador Rodrigo viu também hoje o vereador Tiago os nobres pais aqui viram essa orientação onde diz assim ele foi questionado pela mesa diretora a respeito desse desse decreto e o mesmo fala nessa senda ao ser questionado sobre esse assunto esse procurador jurídico orientou o presidente dessa casa de leis que a pretensão externa do poder de decreto legislativo pode ser atacada por medida judicial e ser proposta pelo prefeito municipal pois há entendimento de boa parcela da jurisprudência dos tribunais de justiça estaduais que o chefe do executivo pode reajustar o valor da tarifa de consumo de água mediante simples decreto municipal além disso tem mais algumas três páginas aqui que eu vejo que nós temos aqui um procurador jurídico que pode nos orientar muito bem e ele nos orientou ele também orientou essa mesma diretora que colocou esse decreto mas eu quero parabenizar aqui aproveitando já meu espaço parabenizar a vereadora Tuca pelas belas palavras e pelo conhecimento jurídico muito bom e aprofundado você e sua equipe quero aqui parabenizar também o Adnan e dizer 2009 houve um aumento um reajuste eu acho que o valor da água era nove reais 2013 quatro anos depois o vereador então o vereador na época depois o prefeito assumiu Ademir colocou um reajuste aqui 43% aprovado aprovado por alguns nobres que estão aqui na mesa na mesa diretora e também os vereadores aqui Adnan e Toninho seis vereadores aprovado essa lei que a vereadora Tuca acabou de fazer a leitura o prefeito Abdo só está reajustando essa água essa correção monetária depois de seis longos anos da última correção e simplesmente a correção do INPC vocês devem ter visto um vídeo circulando aí como é que se faz a correção do INPC foi um reajuste de 33,96 a correção 33,96 menos menos que o ex-gestor em quatro anos colocou 42% 42, 43% seis anos depois depois de ter aberto mais dois poços aumento do custo de energia ter instalado 1.200 hidrômetros precisa ser instalado mais dois mil construído um reservatório de água que o dinheiro estava na conta desde 2009 fez a reforma do DAE e precisa se fazer muito mais e nós como vereadores aqui vivemos fazendo indicação vivemos fazendo vídeo cobrando melhorias do abastecimento de água melhoria da estação de tratamento pagamentos nós cobramos isso esse dinheiro eu tenho absoluta certeza se lá quando foi aprovado 42% não foi fiscalizado não foi cobrado não foi investido no que era para ser investido esse vai ser porque esse nós vamos estar em cima precisa melhorar o abastecimento de água de jacear nós temos deficiência ainda principalmente no período chuvoso precisa se comprar mais dois mil hidrômetros precisa se trocar redes precisa de fazer interligação de outros poços tem que fazer uma reforma muito grande na parte elétrica então esse dinheiro tem que ser aplicado lá Leondas postou um carro que tem que estar aposentando que fundiu o motor um veículo velho lá do DAE precisa ser investido em equipamento para o DAE e eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser destinado para isso que o prefeito tem compromisso ele já mostrou isso ele não reajustou em 2017 em 2018 que poderia ter ajustado está aí o decreto autorizando mas ele teve a consciência de saber que estava faltando água na cidade nós discutimos aqui quase um ano todo essa briga de água ele só colocou isso depois que ele deu uma melhora significativa aí então o que eu vejo aqui é simplesmente com todo o respeito aí os assinantes desse projeto é um projeto totalmente politiqueiro que quanto pior melhor esse é o meu posicionamento sou contra totalmente esse decreto são decretos feitos aí as salas fechadas não convocam ninguém para um bate-papo para ter um entendimento pelo menos a discussão porque o prefeito convocou lá os vereadores no dia que ele foi discutir eu dei minha opinião até contrária é um aumento grande até contrária mas eu entendo as dificuldades eu entendo o que foi apresentado saímos de uma taxa de 12,28 para uma taxa com submino de 17 17,1 nós precisamos economizar a água além desse aumento nós como cidadão precisamos economizar a água se estamos achando que estamos consumindo muito temos que economizar então o momento é de melhoria no sistema de água seis anos depois teve esse reajuste eu fico envergonhado desse decreto eu tenho certeza que se ele for aprovado pela maioria ele vai ser derrubado judicialmente porque não tem validade está aqui o parecer jurídico do procurador dessa câmara que falou para os mesmos que assinaram esse decreto esse projeto que tem legalidade então por que colocaram o decreto porque querem fazer politicagem simples e pura só isso que eles querem muito obrigado o projeto continua em discussão pelo ordem vereador retificar a forma que eu coloquei aqui eu coloquei a questão do aumento e aí foi até uma falha minha depois ouvindo a fala do vereador Charles ele coloca o reajuste e é realmente esse reajuste que está sendo feito então não tem um aumento é a desfasagem da taxa o projeto continua em discussão pela ordem vereador Antônio Zanin pela ordem seu presidente não quero repetir aqui o que todos que usaram da fala mas eu estive na legislatura passada com alguns nobres colegas aqui vereador Clóvis vereador Vanderlei que era suplente mas passou quase todo o mandato nesta casa vereador Rodrigo vereador Ney vereadora Dina e nós estivemos ali na sala do executivo o ex-prefeito Ademir e ali foi debatido entre nós seis vereadores está nessa casa com mais seis passados que o Josias também está aqui presente esteve presente naquela reunião e a fala do ex-prefeito foi que precisaria aumentar para melhorar o abastecimento de água no nosso município com certeza quando a gente vai e senta com o prefeito que é o que dá a canetada você que é o melhor prejudiciário você acredita e fala vai melhorar infelizmente não foi investido no DAE conforme o que conversamos está aqui os vereadores presentes acho que a gente tem que fazer política mas primeiramente nós temos que respeitar e legislar a favor do povo vejo esse decreto como muitos disseram aí sou contra eu acho que vocês que estão criando esse decreto para votar esse decreto vocês estão votando contra um decreto que vocês autorizaram lá atrás nós autorizamos mas aqui fica a legalidade e a independência e a democracia de cada vereador votar e se expressar da forma que acho correta no entanto vejo que as melhorias aconteceram é nítido estive na TV Cidade conversando com Jefferson acho que vocês são sabedores disso quem não for que vá lá amanhã e ele falando vereador não ligaram mais acabou reclamação de água certo que eu tenho recebido sim recebi final de semana várias mensagens de ligação de um pessoal ali do Santa Luzia ali para baixo na Coab ali tem um setor ali que tem um problema na rede não é nem a falta de água tem água para abastecer mas é um problema na rede ali acho que os vereadores Josias sem conhecimento disso aí nós estivamos conversando com Jair e vão resolver tem alguns pontos assim mais Leblon Aeroporto 1 aquela parte ali do Santo Antônio eu não recebi mais conversa com todo mundo resolveu problema de água no nosso município certo que nosso país no nosso planeta não existe uma cidade que eu acho que tem um abastecimento 24 horas por dia 365 dias por ano que meu avô mora em Cuiabá num condomínio que tem poço artesiano porque a cidade não consegue abastecer tem uma tia que mora em Belo Horizonte conversando com ela falta água em Belo Horizonte em alguns bairros minha mãe mora em Arapongas no Paraná cidade 200 mil habitantes falta água na cidade não é que falta água tem hora que a 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